Dark Souls Remaster Dark Souls Então esse vídeo aqui eu vou falar dos jogos que todo fã de Dark Souls provavelmente vai gostar que vai sair em 2018 Então deixa o seu like aqui embaixo, me segue lá no Twitter, curte a página do Facebook, baixa o aplicativo do canal Já falei, já falei muito, 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 muito e vambora se inscreve aí também Vamos pro vídeo Se tem um jogo aqui nessa lista que vai ser muito fiel a Dark Souls É o Senior Sacrifice for Redemption Esse jogo ele é realmente total inspiração em Dark Souls É um jogo chinês, eu sei que alguns vão lançar até uma piadinha né, por ser cópia, é um jogo chinês Mas ele realmente é muito parecido com o Dark Souls Se você for ver aí a gameplay de fundo, parece um Dark Souls com um boneco um pouco menor, na versão meio chibi né Só que os chefes ali, igualzinho, o chefe de Demon's Souls Enfim né, é tudo muito parecido com o Dark Souls O seu cenário ali, a sua ambientação, tudo relembra muito a Dark Souls A história do jogo conta sobre a história de Eden, um soldado que carrega consigo o pecado da ira E a sua missão é derrotar os pecados ocultos Então os chefes, eles relembram aí os sete pecados capitais né E são separados em sete ilhas diferentes Os combates são bem difíceis, mas é justo Bem como o Dark Souls, você pegando a manhã, você consegue fazer Ele tem múltiplos finais também Tem recursos né, de New Game+, pelo que é dito E a diferença dele é que você pode perder o seu status Assim, você tem sorte ou azar de perder todo o seu status Eu não sei mais ou menos como isso vai funcionar ou se vai ser bom né Mas isso aí é uma coisa que tá diferenciando o jogo Porque fora isso ele realmente é um Dark Souls aí Feito por fãs com modificações Não acho isso ruim, eu acho até interessante, legal Se tiver uma boa proposta, se tiver uma boa jogabilidade Tá valendo, então o primeiro da lista aqui é o Senior Sacrifice for Redemption Ashing foi um jogo que apareceu na conferência da Microsoft Lá na E3 do ano passado E ele mostra um jogo bem peculiar, com um design muito peculiar Que envolve a luz e a escuridão E os personagens não possuem rosto né É um fato aí que é pra preencher a narrativa do jogo A história do jogo Tem um motivo dos personagens não terem um rosto né Com um gráfico aí bem cartunizado assim Um estilo meio cartunizado Meio artístico, é meio estranho definir esse estilo do Ashing Ele possui um sistema de batalha muito inspirado em Dark Souls A própria empresa que fabrica o jogo, Aurora 44 Não esconde a inspiração dela com o estilo de batalha da From Software Do Dark Souls, da From Software que eles gostam muito E a dificuldade também né, eles tentaram encaixar uma dificuldade bem alta no jogo Então o jogo tem elementos ali de exploração e plataforma Que se mistura com toda a ambientação e iluminação do jogo O jogo ele é meio fofinho, mas ao mesmo tempo ele é obscuro E a diferença bem do Ashing pro Dark Souls né, pra série Souls É a constante necessidade de você ter um parceiro ali pra poder resolver os problemas Vai ser bem mais forte a necessidade de um competitivo no jogo, de um cooperativo E o jogo assim, no nível de história é aquilo né Você não sabe nada sobre o seu personagem ainda E você vai descobrindo porque o seu objetivo de estar ali naquele local O Ashing realmente parece ser um jogo artisticamente bem bonito Com um estilo de batalha bem legal Por lembrar muito Dark Souls Parece estar um jogo bem incrível também Apoiado pela Microsoft Então dá pra gente esperar no mínimo uma qualidade boa Death's Gambit é um jogo também aí inspirado em Dark Souls Com um estilo que tá ficando bem popular ultimamente né Eu vejo exatamente muitos jogos nesse estilo Mais ou menos de plataforma ali Combinando alguns elementos de Metroid com Castlevania Com o estilo de batalha Souls né Com aquela punição de morte Com o fato de você poder rolar, se defender, atacar, mudar armas né Armas mudam de acordo com o seu ataque Assim você pega o timing daquela arma É basicamente como se fosse um Dark Souls colocado em plataforma ali Com uma movimentação bem parecida Com uma ambientação até um pouco parecida Esse aqui no caso do Death's Gambit é um pouco mais brutal Mas em geral esse estilo de jogos estão se tornando bem popular E o Death's Gambit é exatamente tudo isso que eu falei pra vocês Ele é um jogo que possui a barra de estamina Vai possuir defesa com escudos Possui armas que mudam sua movimentação né Algumas mais pesadas, outras mais leves Com chefes com aquela barra gigante de HP que você tem que enfrentar Rolar, senão você toma muito dano se você vacilar Aquele jogo bem punitivo com uma dificuldade bem elevada E o seu combate realmente lembra muito o Dark Souls Estilo ali o que o Celtic Century faz E é um jogo que parece também ser muito bom Bem interessante com uma ambientação bem dark O outro jogo aí também muito parecido com o Death's Gambit Que eu joguei, trouxe aqui no canal particularmente Que eu gostei muito É o Dark Devotion E o Dark Devotion ele é basicamente o que o Death's Gambit faz Você tem o jogo ali em plataforma Você tem a movimentação bem parecida também né O fato de você atacar, defender, rolar Usar também arco e flecha pra ataques à distância O jogo é todo pixeladinho, direitinho Ele aborda muito tema ali de fé e religião Diferente do Dark Gambit que parece ser um pouco mais bizarro O Dark Devotion ele apresenta mais o lado da fé ali da igreja Tem muitos artefatos ali no jogo que você precisa coletar a fé Pra poder abrir algumas portas, alguns baús Então você tem que gerenciar isso E o interessante do jogo é que além de misturar um pouco ali Do Castlevania né, do Metroidvania Ele também é um pouco hoog-like A gente pode dizer assim Porque quando você morre A sua punição além de você perder tudo que você tem É que você perde as suas armas e seus itens Ou seja, cada vez que você morre Você sofre, você já se coletou uma arma muito boa né No caminho ali E você morreu então você vai e volta com a arma básica ali Que é bem fraca E assim você acaba morrendo né Você acaba aprendendo os caminhos do mapa Como o Dark Souls gosta de fazer com as pessoas aí Você vai aprendendo o caminho do mapa E assim você vai passando com o jogo conforme você decora E pega o padrão dos inimigos Dos jogos assim eu gostei muito do Dark Devotion Ele tem um bom potencial Como o Salt and Century na minha opinião E aí então a gente tem que esperar o lançamento Pra ver como é que vai ser Mas eu gostei muito dos produtores franceses Que entraram em contato comigo Pra poder jogar esse jogo E eu realmente achei bem interessante a proposta Do Dark Devotion Eu acho que esse jogo aqui O Sand in Soul É o jogo mais diferente aqui da nossa lista E eu não sei se é todo mundo que vai gostar desse jogo Porque ele realmente é o único Acho que o jogo aqui da lista Que o combate não tem nada a ver Com o combate de Dark Souls Ele é um jogo beating up Se você não sabe o que é um jogo beating up É um jogo que você vai andando Descendo o cacete nas pessoas né Você não tem aquela exploração toda Você praticamente anda em linha reta E vai metendo a porrada Batendo nas pessoas Destruindo todo mundo Lutando com os bichos grandes E etc Eu conversei com o desenvolvedor O cara é tipo muito gente boa Ele vai inclusive me emprestar uma cópia do jogo Pra poder tentar trazer aqui no canal pra vocês E cara O jogo ele parece ser bem básico Ele tem muito pouco orçamento Então a gente Não tem como esperar um jogo super produzido Eu acho que inclusive ele foi feito por uma pessoa só Mas a gente não pode negar Que o fato de eu trazer ele aqui nessa lista É o seu estilo gráfico todo Ele é muito inspirado Se você tá vendo aí pelo fundo da gameplay Em Bloodborne Sua ambientação toda relembra Bloodborne A arma do jogo relembra muito Bloodborne Eu não sei se vão ser adicionadas novas armas aí Ou se é essa arma aí básica do personagem Mas o jogo todo em si A sua ambientação relembra muito a Bloodborne E quem gosta muito desse estilão aí Que o Bloodborne tem Provavelmente vai gostar Do Sands of the Soul Então por isso que eu trouxe ele aqui nessa lista Mais pelo seu estilo gráfico né Sua arte em geral Do que o seu estilo de batalha Embora os jogos beat'em up são bem legais Faz tempo que eu não vejo assim um jogo Que eu não jogo Um jogo beat'em up assim Bem nesse estilão assim linear né E nós temos O Black Iris Que tá sendo chamado aí De Dark Souls brasileiro Sendo feito realmente Por uma produtora brasileira O jogo também É totalmente parecido aí Com o Dark Souls Em muitos dos seus elementos Basicamente seus elementos de batalha Com exceção de que o jogo Ele foi feito para ser Uma batalha assim Com um personagem mais leve Com uma movimentação bem mais rápida Que o normal né O jogo ele é rápido Ele lembra um pouco o Bloodborne ali também Pela sua movimentação em geral E a Rex Studios Que é a produtora do jogo Ela falou que quer montar realmente Um polo de jogos aqui no Brasil Tipo como a CD Projekt Fez com o The Witcher né Então eu desejo uma boa sorte Para a empresa E é uma boa né O mercado brasileiro de jogos Precisa crescer E o Black Iris Ele conta a história De uma garota né Que tenta sobreviver Em um mundo caótico Enquanto procura magias perdidas O criador do jogo Explicou que esse enredo Foi baseado Em algumas novelas coreanas Olha que legal aí E tentando fugir Daquele clichêzão né De que seu personagem lá É o principal Então você Dá pra gente ver Que a gente vai sofrer muito Nesse jogo Porque a gente não é o principal Ou seja Quem não é o principal Sempre morre Então a gente vai morrer Nesse jogo O jogo realmente lembra muito As arenas ali de batalha Lembram bastante também O Dark Souls E é uma inspiração total E também é um dos jogos aí Que eu tô aguardando bastante Pra ver como é que vai ser Black Iris Tô te esperando E por último aqui E por último aqui Eu acho que é o jogo Que tem maior orçamento De todos né Porque todos os jogos Daqui pra trás São jogos aí Com pouco orçamento São jogos indies né O ColdVen não Ele foi feito aí Pelos mesmos criatores De God Eater Tá sendo aí Distribuído Pela Bandai Namco Que inclusive É a mesma Que distribui o Dark Souls né Mas os criadores Não são o mesmo Tá bom É o ColdVen E ele tá sendo chamado Inclusive De Dark Souls Em anime Sim O jogo ele apresenta Um gráfico Totalmente cartunizado Bem diferente né Do estilo Souls Então ele É um jogo Bem japonês mesmo Com elementos aí De luta do Dark Souls Mas um pouco ali Puxado também Pro Bloodborne né Visto que é um pouco Mais rápido Do que o Dark Souls E você não tem aquele Escudo É mais na esquiva E nos ataques Com a espada Você vai ter aí Armas diferenciadas também Que mudam conforme Você ataca Eu tenho um vídeo Completo falando De tudo do jogo Vou deixar também Aqui na descrição Só pra vocês Que assim vocês podem Se formar Direitinho Sobre o jogo O jogo conta História de vampiros Basicamente pessoas Que precisam sugar O sangue Sugam sangue Usando as suas armas E as pessoas Que deixaram de sugar Sangue Perdem sua consciência E acabam atacando Todo mundo que vem Pela frente Que são grande parte Dos inimigos do jogo E o jogo também É focado pra você jogar Com mais de uma pessoa Em co-op Você não é obrigado Mas também é focado nisso Então você pode jogar Em co-op Escolher aí seus companions Vão ter companions Diferentes Cada companion aí Com uma habilidade Diferente Mas em geral Isso aí O ColdVen Ele realmente Relembra muito O estilo de combate Com o Dark Souls Também Todo esquema De barra de estamina Rolamento E etc Lembra bastante E a dificuldade Claro Também não pode ser esquecida Então esse daí Então esse daí é um dos jogos Que eu estou mais esperando Em 2018 E é um dos jogos Que tem tudo Para ser um jogo bom E ter um potencial Bem interessante E bem Esse daí é o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Deixa aqui nos comentários Se tem algum jogo Que vocês estão esperando Em 2018 Que provavelmente vai ser Estilo esses jogos Que eu trouxe aqui E eu deixei de falar Porque tem bastante jogo Se for procurar jogo indie Eu fico aqui o dia todo Então deixa aqui nos comentários Lembrando que eu estou tentando Entrar em contato Com a maioria Desses desenvolvedores indie Que é para trazer aqui Esses jogos Para poder mostrar para vocês Eu já consegui né Do Sending Souls Já está para me enviar Tem outros jogos Que eu estou procurando Dark Devotion Eu consegui já e já trouxe O Black Years Eu estou tentando conversar Com eles ali Para ver se eles me emprestam Alguma demo Alguma coisa Para eu mostrar aqui para vocês E ajudar o trabalho Dos desenvolvedores Então eu estou sempre trabalhando Tentando entrar em contato Para poder conversar Com os desenvolvedores Ok Então eu fico por aqui Grande abraço Deixa seu like aí Para apoiar o vídeo É nóis E fui